Fala aí pessoal, vamos pra rotina aqui do trader aqui, acabou de dar pau, foi eu sair da sala aqui, deu uma porrada aqui no dólar, né, e já pagou a gente aí no nosso primeiro alvo parcial e foi um pouquinho além, tá? Intervalo aqui no nosso EAD, tá? E hoje na continha aqui foi o seguinte, o pessoal fala muitas operações que você precisa fazer, eu vejo as pessoas pegando migalhinha, né, um monte de operação, um monte de trade aí, então aqui é o seguinte, ó, com poucas operações, poucas operações, você consegue sete operações do caso, né, sete operações aí, dá dinheiro, sete operaçõesinhas, acho que foi duas, três no dólar, o resto no índice, tá? Com poucos contratos, não muitos contratos, não passou acho que de três contratos, que é o objetivo aqui dessa continha do EAD, é mostrar que você com pouco, com pouco dinheiro você consegue fazer também, o negócio é ganhar paciência, pessoal, você ganha paciência pra estar operando, então o segredo mesmo, além de conceito, técnica, tudo, é ganhar essa paciência do raciocínio lógico, do feeling operacional, que é isso aí que demora pra gente aprender, tá? Então aqui tá quase a meta da continha com poucos trades, poucos trades você também consegue fazer grana, tá bom? O dólar voltando lá dentro do nosso gatilhozinho, tá? E a gente tá aqui com o pessoal na sala, agora no horário de almoço. Pessoal, EAD ShakeTrades, entra lá, www.shaketrades.com.br Nosso treinamento online, eu abri mais umas vagas, deixei mais umas vagas, já tá acabando de novo, tá? Que é o próximo aí que a gente vai... Puxei todo o pessoal que ia fazer mais longe da data, pra fazer junto, tá? A gente já fez duas turmas bem grandes, e essa aí mais uma aí pra galera começar a fazer dinheiro, né? Começar a estudar, fazer dinheiro, tá bom? Essa é a rotina nossa de todo dia. Olha, o pessoal até me lembra, né? De eu ter gravado, eu tinha até esquecido de gravar aqui hoje. Então olha, sete e poucos trades, também dá pra fazer resultado, né? Aquele monte de trade no desespero, tá? Que você faz dinheiro, tá? Paciência, tranquilidade, sabendo o que tá fazendo e entrando e esperando o nosso dinheiro entrar, ou estopando curto, no caso aqui desse trade de 10 e 1 aqui, ele não desenvolveu, ele acabou estopando curto, tá bom? É isso aí pessoal, valeu? Entra no nosso grupo de estudos, vou deixar o link na descrição, canal de materiais aqui e no YouTube, uma playlist só para inscritos, tá? No YouTube. Então você entra aí no YouTube e se inscreva-se e aí você consegue assistir esses vídeos para os membros, para os inscritos, tá bom? Valeu pessoal, abraço e até a próxima.